E se tudo é certo, e rezar, e rezar Porque esse aqui vai ser a primeira vez que a gente fez esse negócio Então vamos ver, eu vou ligar Por favor, por favor Foi! Caraca, caraca Mike, você é um gênio, você é um gênio Pô, vocês estão aqui em mais um vídeo de Stonkscraft E hoje a gente vai fazer algo que a gente prometeu Alguns episódios atrás, que a gente vai fazer A casa do Perry Ornitorrinco Né, fi? Exatamente, moço, esse vai ser um episódio muito Fim, vou até pular de alegria, vou pular 12km de altura Alguns dias atrás, a gente adotou o Perry Que é o nosso Ornitorrinco de estimação E a galera curtiu pra caramba Ele, ele é uma referência ao Filhas de Ferb Todo mundo já viu o Filhas de Ferb, na verdade você nunca viu, né moço? Eu vi, eu vi, aquele dia que eu falei que eu nunca vi Foi só pra te trollar, porque eu já vi todos os outros Eu sei até as musiquinhas de corp Falou meu amor, bal, bal, bal O meu coração bateu Então, moço Filhas de Ferb é um clássico, todo mundo nos assistiu A gente tem o Ornitorrinco, que é o nosso animalzinho de estimação Só que tem um problema, moço Todo mundo sabe que na mitologia, na história grega antiga do Filhas de Ferb O Perry não é um Ornitorrinco comum Ele, na verdade, é um espião secreto Que tem que destruir a empresa do malvado Duffer Smith E... Eu nem sei falar esse nome alemão aí, que a gente fez isso Acertou, acertou, moço E isso, né Debaixo da casa do Filhas de Ferb Ele tem a base secreta dele Que é uma base hiper, mega tecnológica Computador Que ele fala lá com o chefe dele Que é um véinho do bigode, que eu não sei o nome dele E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo de hoje, moço A gente vai fazer uma base tecnológica aqui É debaixo da nossa casa pro Perry E a gente tem uma série de equipamentos que a gente vai usar pra fazer isso, né Exatamente Por que que acontece, moço? A gente tem a nossa casa aqui, ela é bem bonitinha e tudo mais A gente ainda falta decorar ela e colocar alguns móveis Alguns outros cômodos nela Mas, tipo assim, a gente acha que o Perry merece um lugar secreto pra viver, filho E uma casinha Até porque a galera curtiu muito ele E olha pro rosto desse cara aqui Você tem como negar uma base multimilionária secreta de um bilhão de dólares pra um animal desse? A base dele vai ser melhor que a nossa, Perry Sempre vai ser melhor que a nossa, filho E é por isso que a gente vai fazer isso pra você Então, galera, já dá o tapa no gostei desse vídeo Já se inscreve no canal E vamos lá construir a base secreta pro Perry que ele merece E além disso, moço, essa base secreta A gente pode colocar o petrônio e o mini pack E os filipinhos, estão todos lá embaixo Os filipinhos, os filipinhos Mas antes, moço, vamos só fazer algumas coisas e dar uma recapitulada aqui na série Porque aconteceu algumas coisas enquanto a gente ficou offline durante alguns dias, filho Olha só, primeira coisa que eu já achei muito massa Essa placa aqui Leia isso aqui que eu tô chorando de alegria Eu vou chorar Eu quero abraçar o Soldier Olá, Peck e Mike Gostaria de contratar vocês pra decorar minha mansão Quando podemos agendar a visita Assinado, Soldier Nunca! Tô zoando Tô brincando Tô brincando Tô brincando Tô brincando Mas isso é uma notícia muito boa Pra quem não viu o último episódio de Stonkscraft A gente abriu nossa loja de imóveis E pra reformar uma casa completa Com todos os itens inclusos É 100 anos, filho A gente vai ganhar 100 dinheiro aqui no Stonkscraft 100 de dinheiro Peraí, 100 é tipo 100 é de S? De 100? De graça? De 100? Zero De graça E o legal, moço Que o Soldier vai ser o nosso primeiro cliente E ele já deixou essa placa aqui O que foi muito legal Então, Soldier Com certeza Os móveis de decoração aqui O Stonkscraft Móveis Que a gente ainda não pensou no nome, moço Muita gente mandou um monte de comentários ali Um monte de sugestões de nomes pra nossa loja Teve até uns nomes bem legais Que era Waikia Magazine Mas Waikia é o nome que a gente já Não, mas é Waikia, entendeu? Waikia E você é meio roceiro, filho Você é roceiro Waikia Waikia É, então O que eu achei bem legal E vários outros nomes Comentem aqui nos comentários, galera Porque a gente vai no próximo episódio Decidir o nome da nossa loja E além disso, moço Tem uma outra coisa Já que o Soldier foi na nossa loja E ele deixou essa plaquinha aqui Querendo que a gente decore a casa dele Será? Será se alguém Comprou? Comprou alguma coisa E já tem dinheiros? A gente vai ter que ir lá, filho Mas antes, moço Eu tenho que introduzir você Ao novo mascote no canal Impossível Impossível O Perry é o único Impossível Único Se tiver outro mascote Eu vou matar Você vai matar um bicho bonitinho Não, não Não, não, não Nem cabe O novo mascote do caralho É uma baleia de um bar de 36 toneladas, moço Você vai dizer Não, é uma criatura dessa Olha o olho dele, filho Mas, moço Eu gostei do novo mascote do canal, hein, galera Vocês têm que dar nome aqui Na verdade A gente pode deixar ele vivendo aqui Na verdade A gente poderia vender esse animal Ou fazer um zoológico Moço, de exibição Mas que tá, moço Você quer fazer o que agora? Quer ir lá na nossa loja? Vamos dar uma olhadinha Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada, moço Porque eu tô animado, hein Ó, será que alguém Gastou dinheiro aqui? Será que dinheiro serão reposicionados aqui Depois de bilhões de reais em investimentos? Então, a gente tem que ver A gente tem que ver Inclusive, a gente tem que fazer um waystone pra cá Que é essa pedrinha aqui do teleporte Então, é só clicar na oficina, filho Que a oficina vai do lado Porque o soldier Ele melhorou a oficina dele, moço Ele fez outro andar Agora ele vende jet ski Caminhão Avião Fih, ele vende tudo Isso aí Com o dinheiro que a gente gastou na loja dele, né Dá pra fazer mais sete andarem aí Mas agora ele retribuiu o favor, filho Porque, ó Vamos ver O local de pagamento É o momento É o momento Caraca, olha isso, moço A gente tem o quê? Quatro notas de cinco E uma de dez Isso dá Trintão Trintão Trintão, filho Trintão Ih, o que a gente vai fazer com esse trintão? Se trintão Não sei, velho Vamos gastar aí uma coisa Vamos gastar aí alguma coisa Tó 15 pra você Eu fico com 15 Fechou, fechou Eu tô com 55 Mano Bom, é bom ter loja, hein A gente só gastar o nosso dinheiro Agora que a gente tá recebendo o nosso dinheiro Eu já tô tendo outros perspectivos de vida Eu já vou começar a mexer um terno E já vou investir aqui mais na loja É, filho Vou começar Pra passar aqui, ó Verdade Tem que botar esses gifs aqui A gente tem que decorar esse elevador Esse aqui não era nosso, não, hein Você colocou isso aqui? Não Ai, que susto Que susto Será que alguém entrou nessa base? Isso não tava aqui antes Será que Isso aqui foi um presente? Isso aqui foi um presente, hein Mas, galera, ó De verdade Eu fiquei feliz, hein, moço Porque agora eu tô com 80 reais Tem uma outra coisa ali Que é uma nova loja que vai surgir, galera Que tá tudo fechado E tem essa interrogação Obviamente eu não vou entrar ali dentro Pra ver o que que é Mas fica aí o mistério Que loja nova surgirá aqui no Stonkscraft, hein, filho Não sei, viu Mas essa loja que tá me chamando a atenção, hein Mas, moço Eu vou voltar pra nossa casa Conseguimos coletar o dinheiro Temos o nosso novo cliente Que é o Soldier Soldier, iremos conversar com você Senhão, senhão Pra pegar esse senhão E decorar a sua casa Que vai ser muito bem gasta Você vai adorar a nossa decoração O Stonkscraft decora umas coisas bonitas Não, a gente vai decorar Nossa, eu vou decorar essa casa Como se eu fosse decorar a minha casa na vida real Moço, o Shumilebs A gente ficou um ano e meio da nossa vida Decorando o cenário do Shumilebs 2 É impossível a gente não saber decorar A única coisa que eu sei fazer na minha vida É decorar Mas, viu É que ele não tem uma casa, né Ele tem uma mansão Ah, é? É muito grande É muito grande Verdade Se a pessoa chamar a casa dela de mansão É grande, hein Então ferrou E além disso, fi Os horizontes da nossa casa Se alteraram Porque agora Tem uma usina nuclear Há 40 blocos da nossa casa Melhor lugar pra construir uma casa, né A gente vai crescer um sétimo braço Aqui na nossa barriga Mas aí vai ser bom, fi Por isso que o Pearl vai ajudar a gente É por isso que a gente tem que fazer A base secreta dele Que é o único local Que não vai ser afetado Pela usina nuclear O que a gente pensou, moço? Na série do Phineas e Fer Tem vários momentos Que ele entra em várias entradas secretas Que levam ao laboratório secreto dele Que é embaixo da casa do Phineas, né E tipo assim O clássico é o... Árvore Árvore Você não tá vendo que tem uma porta aqui? Não tá Então, exatamente Com a porta secreta do Perry Aí ele abre, moço E aqui embaixo A gente vai fazer um quadradão Que é onde a gente vai decorar com itens E daí a gente vai deixar Os nossos fimorando aqui E além disso A casa do Perry também E deixar o Perry ali Até porque é um lugar secreto E a gente quer fazer o seguinte, moço A gente vai deixar uma placa aqui Falando que tem um lugar secreto aqui E quem achar vai ganhar 10 reais Dezão Dezão A gente deixa o baú lá dentro Já pra galera já pegar o dinheiro Sim, aí se algum youtuber explorar aqui E quiser descobrir onde é a casa secreta Mas não pode ver o vídeo Que nem a conta secreta É Mas como que a gente vai saber Que o youtuber não viu? Só ver o vídeo dele, né Olha aí, estompos Mas bom, a gente vai usar essa máquina aqui, moço Pra cavar o buracão Essa máquina aqui Ela tem vários propósitos Ela pode construir Pode destruir E a gente vai usar Um modo de mineração A gente já setou uma área Que é tipo um quadradão Que tem mais ou menos 15 de largura, né Aqui embaixo dessa árvore E no momento que eu ativar Essa alavanca, moço Ela vai cavar esse quadradão Rapidão pra nós Tá pronto? Ó, tô pronto Foi Merda Houve um erro aí, né De cálculo, hein, fi? Houve um erro de cálculo mesmo, fi A energia dessa máquina acabou Eu vou ter que ligar ela aqui Pra ver se ela Conecta nesse cabo aqui, viu? Conectou, conectou, conectou Mas ela tá cavando Muito mais carinha agora, tá vendo? Deixa eu ver Caraca Eu vou destruir tudo O Mac não calculou muito bem A área que deveria ser construída A casa Acho que ferrou, hein, fi? Mas é que tá O importante, galera Que a gente tá abrindo um buraco Que não tá cavando isso aqui Usando as nossas próprias mãos O que é a automação e a tecnologia Trabalhando a nosso favor O que é ótimo E ó, ela tá minerando tudo, mano Isso aqui é uma quarta Né? E o que acontece, moço? Quando esse buracão estiver limpo A gente vai daí começar a decorar E vai fazer a casa dele aí embaixo O único problema Que é o nosso medo É que pegasse a parte aqui Da nossa mina, né? Mas eu acho que não vai pegar, não Bom, se pegar A gente também tampa aqui Só um pedacinho Só um pedacinho danada Bom, eu já vou tampar aqui Com terra já, né? Pra já adiantar o serviço, né? Verdade Vou começar a fazer isso aí também E o massa A gente pode colocar lá pra decorar E vai ficar muito bonito Não, vai ficar lindo, mano Essa máquina é muito poderosa, velho Olha o buracão que ela fez pra nós Foi importante que funcionou, né? Né? E a impressão minha ou ela tá quebrando ainda? Porque eu tô vendo os barulhos Ah, ela quebrou Onde eu tô? Tá, entendi Ela tá quebrando a água A gente tem que tirar a fonte dessa água Se ela vai ficar quebrando a água Então, eu tô tentando pegar a água Mas eu não consigo chegar lá Quer que desliga ela? Desliga ela Desliga ela Desliga ela Desliga ela Desliga ela Desliga ela Desliga, vou desligar ela Desliga ela Foi, mas a gente precisa colocar mais energia Lá no negoção, velho Eu vou pegar outro Energy Cube Que tá nessa base Que a gente não tá usando agora E já vou encaixar ali, beleza? Beleza, pode ser Ó, eu já limpei então a água, moço Então agora não vai ter essa água atrapalhando Bom, moço Eu já tô chegando com outro cubão de energia Pra gente já colocar aí Já colocar pra construir Porque essa máquina Além dela destruir Ela constrói também Então vai ser bem mais fácil pra gente Sim, é verdade Porque tipo assim, galera O que a gente quer fazer? A gente vai usar essa máquina Em uma configuração Pra fazer o buraco, né? E daí a gente vai colocar Em outra configuração Pra preencher esse buraco Pelo menos fazer a moldura do buraco Vamos dizer assim Com um marble, né? Que no caso é mármore Que é esse bloco de decoração Cadê ele? É esse aqui, fi? Aqui, ó Que você botou aqui Já que a gente já decidiu Que é um bloco bem branco Meio que parece Ele lembra um pouco Um chão de laboratório Um chão tecnológico, né? Sim Aí ele vai só fazer A moldura em volta E a gente só taca os objetos no meio E acabou essa casa do Perry Perry viva aqui E fica feliz pra sempre E o Catatau, ó Olha o Catatau Onde o Catatau tá vivendo, fi? Ó O Catatau só tá de boa, né? Só tá de boa De boa no lixo, fi? No lixo aqui nas roupas no varal, ó Bom, moço E eu já vou colocar a máquina aqui Pra trabalhar, hein? Será que vai dar certo? A gente só precisa pegar aqui Essa caixa com mármore Colocar aqui em cima dessa máquina Que ela vai utilizar esses blocos E se tudo der certo E rezar, e rezar Porque esse aqui vai ser a primeira vez Que a gente fez esse negócio Então vamos ver Eu vou ligar Por favor Por favor Foi! Ó! Caraca! Caraca! Mike, você é um gênio Você é um gênio Não, não, não acredito Foi? Foi! Vai lá embaixo, vê Eu já botei um pano aqui Nossa, véi Que feira Só tem uma área de cálculo aqui Que já que ela não minerou Pra baixo A gente vai ter que colocar O bloco de chão Mas é de boa Caraca, mas esse bloco Ficou lindo, véi Ficou massa? Agora imagine ser iluminado O filho e o Perry aí no trono Moço, vai ficar massa Não, isso aqui vai ficar demais Vai ficar demais Vou até colocar umas tochas aqui Vem cá pra você ver Ó! Ó, véi Caraca! Ficou massa, hein, moço Só falta fazer o chão, filho Então a gente faz o chão E já começa Caraca, moço Vai ficar muito massa A casa do Perry aqui De verdade mesmo Vai, vai Caraca Eu nem sabia Que ia ficar tão massa assim E o legal, moço Que o Perry normalmente Ele tem toda uma questão Tecnológica ali Que ele desce Pra, tipo, pra baixo Secrado dele Usando uns canos Um negócio meio louco, né A gente não tem Esse poder Mas a gente tem um elevador Que o bloco de elevador O que que ele tem de massa? Ele é melhor O melhor que o cano Então vamos fazer o elevador verde Que ele já camufla com a grama Já, entendeu? Sim, ó, boa Nossa, a gente tem 120 enderpils, filho É, a gente tem muito enderpil Aquela plantação de enderpil Tá rendendo, mano Aí, moço Fiz dois elevadores Você fez? Já tô preenchendo aqui o chão, hein, filho Caraca Isso vai ficar muito massa, meu Aí, tá funcionando, moço Tá funcionando, ó Olha só O cubão do Perry A gente só precisa, moço Fazer a lâmpada, né Então Já pode utilizar aqui Essa máquina aqui Pra fazer a decoração, né Bom, vou colocar a porta aqui Só pra ver como vai ficar, beleza? Só pra entender Beleza Antes, eu quero trazer uma pessoa pra cá Pra ele conhecer Traz ele, traz ele Vou trazer ele, vou trazer ele O nosso filho, moço Ele vivia na cama o dia inteiro Ele não saia de casa, moço Agora ele vai ter um lugar só pra ir Agora ele vai viver debaixo do chão pra sempre Que é bem pior Que ele ficar dentro de casa E aí, Perry, bom? Você curte esse lugar? Olha, um minutinho, Mike Caraca, ele achou bom Ele já tava querendo derrotar o Dr. Duffin Smith É E tem até aquele jingle lá Uma empresa do novo Do Duffin Smith Bom, já vou colocar ele na ação, moço Se você quiser já preparar na decoração, hein Agora a gente vai ter que decorar esse trem, hein Então Eu tava pensando aqui, moço Acho que eu não vou decorar mais Mas não? Desistiu? Desistiu Então deixa do jeito que tá aí Vambora, vambora, galera Vambora, vambora Moço, finalizamos a casa secreta do Perry Ficou muito massa E agora a gente quer mostrar pra vocês Como que ficou o resultado final, né, fi? Ué, mas cadê a base? Cadê? Não tá vendo? Ué, mas que ela é secreta Você tem que ter um QI elevado Pra tentar descobrir o que que Onde ela está, né? Tá aqui atrás dessa pedra? Tá aqui, ó Tá aqui, ó Abre isso aqui, ó Parece que não tem nada aqui Viu? A porta secreta Da entrada secreta Quando o Perry vai em alguma missão Ele olha e volta, né Ele vê se tem alguma coisa errada Ele entra Aí ele entra Abre a porta Cadê eu? Sumiu E aí, moço Caraca, olha só como ficou, galera O Perry tá até mais feliz Ele tá até se movimentando mais O que ele não movimentava tanto, moço O Minipack e o Petrona Até vieram aqui pra conhecer E olha só que legal Que ficou aqui, moço O laboratório secreto A casa secreta do Perry Moço, você quer explicar A decoração que você fez aqui? Primeiro, tipo assim Eu tô vendo um monte de coisa massa E eu nem sei por onde começar Então, moço Esse aqui foi mais ou menos baseado Na sala dele real, né Onde ele desce pra esse cano verde Aqui a gente tentou fazer isso Com aquele bloco lá de elevador E a gente também colocou Várias TVs aqui Mostrando cenas Do desenho O Phineas Inferme, né Tem aqui o doutor Do Phineas Smith segurando o ursinho Tem aquele episódio Que eles colocam vários capacetes No Perry pra tirar a foto dele Mano, tem um monte de coisa bacana Tem aqui o Phineas falando Alguma coisa nem um pouco importante E tem, ó, ó É esse que é poderoso, hein, Fih? Esse é poderoso Mas não é mais do que esse aqui, ó Qual? Onde já se viu andar de balanço Com o seu inimigo, velho? Mas às vezes você tem que ficar Mas ele tá bem bravo Então, tipo assim Ele ainda tá brigando, entendeu? Mas, moço Ficou muito legal E ele tá até aqui, ó Olha onde ele tá Onde ele tá, onde ele tá dormindo, ó Esperando a TV ligar Pra ele já fazer a próxima missão dele Exatamente, moço Ficou muito legal isso aqui Deu um trabalhinho pra decorar Mas eu acho que teve um resultado Muito massa, moço E realmente tá aparecendo Um laboratório Diga nos comentários, moço O que vocês acharam aqui Dessa base secreta Eu acho que ficou show, Fih Não, acho que ficou nota 10 Vou até aqui, ó Ligar o alarme de incêndio Que o negócio tá pegando fogo, Fih Tá pegando massa E o mais legal de tudo É que, tipo assim É um detalhezinho Que a gente nem vai ver Ninguém vai ver Aí é só descer aqui, ó Tem um submundo aqui embaixo Todo tecnológico Um parry Nosso mascote Nossos fios Tudo escondidinho aqui, né Exatamente E aos pouquinhos, moço A gente vai melhorando Nossa base Deixando ela mais bonita Agora que a gente movimentou Os nossos bichinhos Pra outro Pra um andar ali Na casa secreta Ficar bem melhor A única coisa Que agora a gente tem que ver Onde vai movimentar Essa Esse animal novo aí, né Esse negócio aqui Verdade, né Que ele empacou ali Não sai do lugar Dentro do início do vídeo, né Então, e aí Mas também vai pra onde, né Não tem nem onde Pra onde ir, né Tem pra onde ir Mas e que tá, moço Agora que a gente tá Começando a ganhar dinheiro A gente já pode decorar A nossa base Decorar a base do Soldier Do Forever também Que se eu não me engano Ele tava interessado No nosso serviço de decoração E também Transferir todas as nossas máquinas Aqui da nossa casa Pra Chumestonks, né Que tá prestes aqui A ser construída A gente só precisa contratar O Carlin Pra fazer o banner dela, né Exatamente, moço E isso a gente vai fazer Nos próximos episódios Então se você gostou desse vídeo Dê joinha Lembrando de se inscrever no canal Ativar o sininho Pra receber todas as notificações E acessar, moço A playlist do Stonkscraft Tá muito massa participar da série Galera, a gente já fez Um monte de coisa legal E agora Falou pra vocês Que vão embora do meu carrinho Falou, Fih Até mais Você sabe que a rua Acaba ali na frente, né Droga